E aí pessoal, tudo bem com vocês? Petra Mesquita aqui na Ana Maria, porque 2021 chegou e se você exagerou aí na bebida alcoólica na virada do ano, quer dizer que o novo ano chegou pra você aí com muita ressaca, né? Bom, pensando nisso, a gente separou aí uma listinha com 5 coisas que você pode fazer pra curar a ressaca. Então, acompanha comigo, bora! Bom gente, a gente acaba aproveitando demais aí a virada do ano e acaba também cometendo o erro de exagerar na bebida alcoólica. Resultado disso é uma ressaca bem chata no dia seguinte, né? E é claro que a gente não quer passar aí o primeiro dia do ano passando mal. Bom, então deixa eu te dizer o que melhora isso. A primeira coisa, parece até meio clichê, mas é a água. Isso mesmo, gente! A água é muito importante aí pra você curar a sua ressaca. Isso porque o álcool tem efeito diurético e vai fazer com que você vá ao banheiro aí várias vezes e pode trazer a desidratação. Então, é essencial, né? Que você beba aí bastante água de preferência, água de coco, que facilita a digestão do álcool e também diminui o mal-estar. Outra coisa que faz a ressaca aí ficar mais tranquila é se alimentar adequadamente. Porque dessa forma, o corpo vai conseguir liberar as toxinas aí produzidas no fígado pelo álcool mais rápido. Então, você precisa comer alimentos aí ricos em vitamina C, ácido fólico e enxofre. Que podem ser encontrados em verduras como couve e espinafre. E olha, tomar também uma sopinha aí, né, de legumes também faz muito bem. E ajuda a recuperar o sal e o potássio que foram perdidos aí com o álcool. Bom, gente, outra coisa que a gente trouxe aqui pra você melhorar essa ressaca aí é o repouso, tá? O seu corpo tá cansado, ele precisa descansar e ele também tá sem energia. Então, é importante você descansar aí o corpo e ficar de repouso. Você precisa dar descanso a ele, evitando aí a fazer esforços físicos. E o principal, né, não emendar uma festa na outra porque o seu corpo não vai aguentar. A próxima dica é ingerir suco natural. Isso porque esses sucos naturais aí, eles possuem a frutose. Que vai ajudar o corpo a quebrar o álcool mais depressa. O suco aconselhável é o de laranja ou o de tomate. E, gente, convenhamos, né, é bem fácil de fazer, não vai te dar trabalho nenhum, é muito tranquilo. E ainda vai ajudar você a melhorar. E, por último, uma dica que talvez você não curta porque eu confesso que eu não gosto tanto, que é o chá de gengibre. É isso mesmo, gente. Já prepara a água aí, tá? Ferve, depois acrescenta o gengibre pra se livrar da ressaca. Porque o chá, ele combate aí o enjoo. E, convenhamos, é um dos fatores mais chatinhos da ressaca. Bom, gente, é isso. A gente chegou ao fim aí do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais dessas dicas aí de como se livrar da ressaca, né? Pleno dia 1º de janeiro de 2021. Primeiro dia do ano de 2021. Mas lembrando a vocês sempre que é sempre melhor beber com moderação pra não fazer com que o seu corpo passe por isso tudo. Mas é isso, gente. Um beijo. Bom primeiro dia do ano. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.